1, 2 e 3 Não dá, não dá, né? Não dá, né? Você sabia entrar na frente? Não, 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 não Não, não Não, não, o cara estava na frente O outro cara da jogada Vai, Caio! Vai, Caio! Agora ele está com o nosso cara, tá vendo? Tá vendo? Vai, Caio! Marcou, Marcou, Marcou! Marcou! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Agulho! Quanto? Eita Certinho Caio! 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 Achei! Aplausos Aplausos Pra dentro, pra dentro. É a cor, é a cor, é a cor. Trabalha, trabalha, trabalha. Cura, corta, corta. Cura, corta, corta. Cura, corta, corta. Não tô apitando, não estou apitando. Cura, corta. 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 Obrigado. 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 Vamos! 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 Vamos!